Quando ando pelo sorro Eu me lembro da Gamboa Ai, 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 que coisa louca Ai, meu Deus, que coisa boa Por ali no teu Tonga fez o samba Na partida do povo De Angola, de Luanda Quem não sabe que a saudade Não conhece esse dilema Não provou desse veneno Nunca teve uma morena Ai, meu Deus, que bom Te encontrar nessa cidade Quando dobro a esquina Tô de cara com a saudade Ai, 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 que coisa louca Ai, meu Deus, que coisa boa Ai, 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 que coisa louca Ai, meu Deus, que coisa boa Quando ando pelo sorro Eu me lembro da Gamboa Ai, 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 que coisa louca Ai, meu Deus, que coisa boa Por ali no teu Tonga fez o samba Na partida do povo De Angola, de Luanda Quem não sabe que a saudade Quem não sabe o que é saudade Não conhece esse dilema Não provou desse veneno Nunca teve uma morena Nunca teve uma morena Ai, meu Deus, que bom Te encontrar nessa cidade Quando dobro a esquina Tô de cara com a saudade Ai, 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 que coisa louca Ai, meu Deus, que coisa boa Ai, 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 que coisa louca Ai, meu Deus, que coisa boa Quem não sabe o que é saudade Não conhece esse dilema Não provou desse veneno Nunca teve uma morena Ai, meu Deus, que bom Te encontrar nessa cidade Quando dobro a esquina Tô de cara com a saudade Ai, 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 que coisa louca Ai, meu Deus, que coisa boa Ai, 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 que coisa louca Ai, meu Deus, que coisa boa Ai, 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 que coisa louca Ai, meu Deus, que coisa boa Ai, 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 que coisa louca Ai, meu Deus Aplausos 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 Quem não sabe o que é saudade, não conhece esse dilema Não provou desse veneno, nunca teve uma morena Ai meu Deus, que bom de... Quem não sabe o que é saudade, não conhece esse dilema Não provou desse veneno, nunca teve uma morena Ai meu Deus, que bom te encontrar nessa cidade Quando dobro a esquina, tô de cara com a saudade Ai, 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 que coisa louca, ai meu Deus, que coisa boa Ai, 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 que coisa louca, ai meu Deus, que coisa boa